Olá amigos da Sublimação, eu sou o Matheus Coço e esse é o canal do Mário e Marias. Bom, neste vídeo eu vou tratar sobre o consumo da minha impressora laser que eu utilizo para a produção de transfer. Como vocês estão vendo a máquina vermelhona ali atrás, para fazer long drinks, canecas acrílicas, que são as que saem mais, garrafas squeeze, etc. Então, eu usei a minha impressora, que é uma HP, a HP M176N, aquela toda preta, eu usei até a cor magenta zerar. Por quê? Zerou, trocar o cartucho, trocar o toner. Eu imprimi os relatórios, vou mostrar para vocês aí na frente como eu fiz isso na impressora. Então, assim, primeiro eu imprimi para saber qual a quantidade total que eu imprimi até acabar o cartucho magenta, que foi o primeiro que acabou. Então, aqui, eu vou colocar aí na tela para vocês a folha. Olha os rabiscos que eu fiz das contas, eu já vou explicar. E também imprimi um relatório das cores, como ficou. Também vou colocar aí na tela para vocês verem, ó. A cor preta, o ciano, tem tudo isso aqui ainda, ó. Mas o magenta, como vocês podem ver, zerou. O amarelo tem um pouquinho ainda, tá? E... Então, nesse vídeo, eu vou falar para vocês como eu fiz a conta, para saber o consumo médio por impressão. Porque a fábrica manda uma sugestão, a impressão que eles usam como referência é uma impressão de cor de texto. Agora, a gente que trabalha com transfer, a gente usa imagem, foto, a gente carrega bem a folha. A gente ocupa bem a superfície da folha, tá? Então, primeiro vamos mostrar na impressora como eu fiz para imprimir os relatórios. E depois a gente volta a fazer as continhas, tá ok? Aí, em configurações, relatórios. Fui passando lá. E eu imprimi, aí eu apertei ok, no status dos suprimentos, tá? E também depois eu imprimi relatório de uso, para saber o tanto de folha total que eu imprimi, tá? Essa minha aqui é o modelo HP Color LaserJet Pro MFP M176N, ok? Bom, eu vou colocar aí na tela para vocês o status dos suprimentos, tá? Então, como vocês podem ver, acabou a tinta magenta, zerou, eu imprimi o relatório. Então, vamos lá. Sobrou 30% da cor preta, ou seja, eu utilizei 70%. Sobrou 50% da cor ciano, eu utilizei metade. A magenta, não sobrou nada, utilizei tudo. É o cartucho que eu preciso trocar já de imediato, para não correr o risco de dar algum problema na impressão. E o amarelo sobrou 20%. Então, eu utilizei 80%. Lá embaixo é tambor de imagem, está 100% ainda. Então, aqui nós vamos tratar só da tinta, tá? Como eu fiz a conta? Vamos imaginar assim. A impressora tem 4 toners, correto? Cada uma vem com 100% de pó de cada cor. Então, se eu somar os 4 toners, eu tenho 400% de tinta, ok? 100% de cada cor. Aí, eu somei o que me sobrou. Sobrou 30% da preta, 50% do azul, 0% do magenta e 20% do amarelo. Somando tudo isso, eu tenho 100% de tinta dos 400%, ok? Acho que não está confuso não, né? Então, eu fiz uma regrinha de 3, que seria assim. 400% equivale a 1, a uma impressora carregada 100%, digamos assim. Então, os 400% equivale a 1. 100% é a X. Fiz lá a regrinha de 3 e cheguei no valor de quê? Que me sobrou 25% de toner de todas as tintas. Então, eu gastei 3 quartos do meu toner, dos meus toners, de todos. Então, se eu pegar a preta, o ciano, o magenta e o amarelo, eu consumi 3 quartos já deles todos, ok? Me sobrou, portanto, 1 quarto só dos toners. Por que eu estou fazendo essa conta assim? Porque me interessa o custo. Não me interessa qual toner acabou primeiro, para essa conta que eu estou fazendo. Então, não me interessa se sobrou azul, se sobrou amarelo. Me interessa somando todas elas. Então, eu estou tratando elas como iguais. Então, voltando. Sobrou 1 quarto, ou 25%, dos meus toners. E eu gastei 75%. Aqui, o meu fornecedor me cobra, por toner, R$ 85,00 para recarregar. Ok? Então, se eu trocasse os 4 toners de uma vez, me daria um custo de R$ 340,00. Esses R$ 340,00 seria para trocar os 4 toners, 100%. Então, lembrando, estou fazendo essas contas para calcular o custo. Então, R$ 340,00 seria para trocar tudo. Se eu gastei 75%, eu calculei 75% de R$ 340,00. Que é o custo total. Então, na verdade, eu gastei R$ 255,00 de toners. De todas as tintas. Que é o 75% de tudo que eu imprimi, multiplicado pelo valor total, que é trocar os 4 toners. Não sei se eu estou sendo bem claro. A matemática é meio confusa. Tá? É continha que não acaba. O que é importante você saber? Eu gastei R$ 255,00 para repor o que eu gastei. Desses R$ 255,00, eu imprimi, como vocês podem ver aqui na seta indicando, vamos arredondar aí, 400 folhas. Tá? Olha lá na setinha. Então, R$ 255,00 dividido por 400 folhas, deu um custo de R$ 0,64 por folha. Então, cada folha que eu imprimi, em média, me deu um custo de R$ 0,64 do toner. Tôner. Eu não coloquei ainda o custo da folha. A folha, quando eu costumo comprar, ela me dá uma média de R$ 0,35. Tem vezes que eu consigo bem mais barato, quando eu pego promoção, às vezes me cai lá para R$ 0,20. Em média, o custo da folha, para mim, do transfer, 90 gramas que eu uso, é R$ 0,35 a folha. Aí eu somo com R$ 0,64, que é o custo da impressão do toner. Então, eu gasto, entre folha e impressão, R$ 0,99. Imprimir uma folha, R$ 0,99 o custo, em média. Então, vamos lá. Se você coloca seis artes, seis espaços, se cada folha que você imprime, você consegue fazer seis copos, digamos assim, seis artes, o teu custo é R$ 0,17 a impressão. Se você faz uma impressão que cabe quatro, na folha, o custo é R$ 0,25. Três, R$ 0,33. Então, gente, aí acrescenta nisso aí, R$ 0,80, que é o preço médio do copo. Vamos calcular aqui o copo. A caneca é essa faixa. Então, se eu utilizo uma arte que cabe seis por folhas, o custo do meu copo, somando copo, frete, folha e o toner. Cabendo seis artes numa folha, o custo do copo meu pronto é R$ 0,97. Eu não estou calculando aqui o tempo meu, o meu salário, igual eu falei em outro vídeo, e a energia elétrica. Mas é pouca coisa que você deve acrescentar aí. Então, o meu custo de copo é R$ 0,97. Eu calculo um custo meu de R$ 1,20 a R$ 1,30. Então, você, provavelmente, se você utiliza a mesma produção que eu uso aqui, o teu copo personalizado tem um custo de R$ 1,30. R$ 1,20, R$ 1,30. Então, aí depende de acordo com o tanto que você consegue economizar na compra, no tempo de produção, se tem funcionário. Então, eu calculo uma média de R$ 1,30 o seu copo ou caneca acrílica personalizada pelo método TransferaLaser. Não quero fazer um vídeo longo, é um vídeo mais técnico, mas para chegar nesse valor. Então, o valor que você tem que fixar aí para você, se bater os números próximos com o meu, se não, você tem que fazer a sua venda e refazer suas contas, né? É R$ 1,30. Então, se você vender teu copo a R$ 2,00 cada um, você está ganhando R$ 0,70 por copo. Se você vender a R$ 2,30, está ganhando R$ 1,00 por copo, que é o que eu aconselho você fazer. Não vender abaixo de R$ 2,30, porque você está fazendo um transfer, tá? Não é silk. Eu vendo aqui a R$ 2,50, R$ 2,70, às vezes R$ 2,90. Se não for uma quantidade muito grande. Tá ok? Então, espero que eu tenha ajudado vocês nessas continhas doidas aí. E o importante foi chegar nesse valor final. Saber se realmente essa impressora que eu tenho, que eu comprei, ela tem um custo bom. Tem um custo bom. Eu indico essa impressora da HP. Tá ok? Grande abraço a todos. Boas vendas!